Nós estamos chegando aqui perto da Serra da Gandarela. Em 2020 a gente tentou vir aqui, mas o parque estava fechado. Então dessa vez a gente vai ver atrás das cachoeiras. Já tem uma logo ali, são 5h40 da tarde, a gente ainda tem que arrumar um lugar para dormir, mas a gente parou para dar uma filmadinha nela. Ainda faltam 11 quilômetros para a gente chegar no parque. De repente a gente, se puder, até dorme aqui hoje e filma essa cachoeira aqui amanhã, sobe o drone aqui. Vamos ver. É bonita mesmo lá. É, deve estar tudo fechado, amor. Ó, propriedade particular, Cachoeira do Chicadona. Acesso à visitação por pessoa, acampamento, 9h às 15h da tarde. É, é isso aí. Podemos tentar, podemos tentar dormir aqui e amanhã a gente tenta conversar com o pessoal dela aqui e filmar essa cachoeira. Bom dia, pera só. Olha o lugar que a gente dormiu. Olha o visual disso aqui, ó. Muito lindo, né? Cachoeirona está logo aqui. A gente agora vai ver se encontra uma trilha para poder descer e filmá-la por baixo, que ela é mais bonita e tomar um banho lá naquele lago enorme dela lá. A gente viu aqui de cima que tem uma trilha ali da esquerda. Eu acho que até uma estradinha. Então a gente vai tentar achar agora. E o carro dormiu bem quietinho ali. A luz já está acabando lá de guardar as coisas para a gente poder ir. Então a gente vai pegar a estrada aqui para a direita para ver se ali na frente tem uma descida direita para essa cachoeira. Tentar chegar lá de alguma forma para mostrar para vocês. Valeu? Olha, pessoal. Chegando na trilha aqui da cachoeira, ó. Só já fez um churrasquinho aí. E aí, ó. Cachoeira toda para vocês. Chicadona, aqui em Minas Gerais. É... A uns 20 quilômetros de Tabirito. E talvez a mesma coisa de Nova Lima. Agora, olha só. Água... Água limpinha, ó. Poço legal também. Pena que o sol está ao contrário. O sol está... Vindo por trás dela. Então... Essa cachoeira aqui é legal. São 9 horas da manhã. Você vem a partir do meio-dia. Meio-dia o sol está virando. Começando a jogar. Bom, vai estar bastante sol aqui embaixo. Do outro lado, do lado, até vai pegar um solzinho, ó. Já tem mais. Vou tomar banho e está frio ainda, ó. Essa aqui tem fácil uns 40, 50 metros de altura. Muito bonita, né, amor? E a água limpa ainda, né? Bonita é. Vale esperar o sol virar, né? Vamos lá, eu queria... Amaralho tudo bonito. Vai tomar banho, né? Vai esperar o sol virar. Bom. Tem alguém animando a entrar lá, lá. Criou coragem. Está indo tomar um banho. Eu acho que ela vai para o sol depois, então. Cachoeirona está aí, ó. Estou corajosa. Agora eu vou para lá também. Tem que acompanhar. Agora eu vou para lá. Agora eu vou para lá. Amaralha. Bem. Amém. 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 Amém.